...maritmo, você assiste a esse jogão ao vivo no Sport TV 2, daqui a pouco às 3 da tarde. E Ana Ciccolova abrindo essa rotação, essa segunda parte das finais em La Roche-sur-Yon, da Copa do Mundo de Ginástica por aparelhos. Essas são as assimétricas ou paralelas. Você vê ali o técnico tira a prancha rapidamente, ela entra na barra alta. Aí uma largada e retomada um pouco baixa, muito perto da barra. Aí um Stauder com uma pirueta seguida de Ginger, que é um mortal com meia volta. E o técnico vai ali se deslocando, né, para ficar atento caso ela precise segurança. Ele pode dar essa segurança, claro, a atleta vai perder pontos, mas pelo menos garante aí que não vai se machucar.